Piscina e amor Piscina e amor Piscina e amor Piscina e amor Por causa de lá e se puder mal Não faço Qual foi? Espera Espera glúrgula Imagina Eu tenho que ser enganado Amanhã ele vai se arrepender Amanhã ele vai se arrepender Tira o espelho da frente Acontraram? 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 O velho vai ser refeito depois de nada. O outro atrás. Será que tá vendo os caras aí? 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 É burro, cara. Não, não, não. Pensa aí, Gris. Será que vai cortar cabelo hoje? Não, não, não. Vem, velho. Vem, velho. Vem, B12. É parada, João. Hoje não, hoje você não vai. Você é louco, velho. Piscininha, amor. Caro B12. O Daniel aí, rapaziada, B12. Olha o D12, tá com o D12 aí, ó. Piscininha, amor. Ultimamente o fulminente aí, ó. Mas toma aí, velho. Caro D12. Vem, Gisele. Vai treta, vai treta. Vai treta. Ótimo. 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 Caralho. Caralho, caralho, caralho. O fratinho tá abafado. Como é que é aquele lugar? Ah! Ah! Ai, vô! Ai, vô! Meu Deus!